Estou muito contente, muito feliz. Cheguei aqui ontem, meus primeiros contatos aqui foram muito muito bom. O clube tem grande trajetória, um clube de grande história. Fico feliz de estar aqui e muito motivado. Conheço muito quando tive a oportunidade de acompanhar a chegada do Ronaldo e conhecer um pouco da história. Já tive a oportunidade de receber a proposta no passado de vir para cá e o Santos acabou nos liberando e agora estou muito feliz de estar aqui. Não conheci muito, estou conhecendo agora. Estou gostando muito, é uma cidade muito boa, uma cidade que tem bastante coisas. Cheguei ontem e consegui andar um pouco agora de carro, conheci um pouco da cidade. Vim aqui disputar um torneio, o Cotife e fui o meu melhor porteiro do campeonato e venho agora para cá para fazer o melhor. A gente conhece o clube muito pelo Ronaldo, é um clube que tem uma história muito grande, quando a gente vai procurar e aprofundar é um clube que tem uma grande história, é um clube que hoje está na Série B, mas é um clube que sempre fica na A, é um clube de Série A. Eu pude acompanhar o primeiro jogo, pude ver o primeiro jogo, é um campeonato muito disputado, é um campeonato muito rápido, é um campeonato diferente do Brasil. Também já acompanhei os jogos da Série A e agora acompanhando os jogos da Série B, dá para ver que é um campeonato muito disputado. Eu sou um goleiro rápido, um goleiro que joga bem com os pés, um goleiro que tem uma boa liderança, um cara de grupo, um cara que vem para ajudar para somar o grupo. Eu sou um cara tranquilo, um cara família, sou um pai, tenho dois filhos, uma esposa maravilhosa, então sou um cara muito tranquilo, um cara muito, como posso falar, um cara mais caseiro. Eu gosto muito de videogame, gosto muito de jogar videogame, jogo de futebol, gosto de jogar um Call of Duty também às vezes. Sim, venho para cá com o sonho de jogar na Europa, venho para cá para um clube grande, a gente vem para disputar grandes coisas, a gente vai disputar para subir, para jogar na primeira liga, esse é o mais importante. É o meu também, acho que a gente tem que ter ambição e aqui o grupo deu para ver que é bem ambicioso, um clube que está disposto a fazer o melhor para subir. Conheço o Mister, acompanhei bastante jogos do Cruzeiro ano passado e esse ano e é um cara que me gosto muito de ver o estilo de jogo, gosto do estilo de jogo, gosto de como joga e acho que vai dar super certo. Posso contar comigo, vou dar o meu melhor e para o Real Valadoli.